Oi! Pra vocês que não me conhecem, meu nome é Ivani Rodrigues e sou aqui desse canal Morena e Seus Filhotes. E hoje eu venho com uma receitinha bem fácil e simples de fazer. Fica aí comigo! Pra essa receita você vai precisar de biscoito de qualquer marca. Não precisa tirar o recheio. Triture tudo no liquidificador. De preferência já dá uma quebradinha, né gente? O eletrodoméstico agradece. Nós vamos usar um refratário redondo, desse que todo mundo tem em casa, bem baratinho mesmo, pequeno. E como o biscoito foi passado com recheio, então ele fica bem unido, unindo toda a massa. Não fica aquilo fofo. Você amassa, aperta bem no fundo e ele vai ficar bem aderente, tudo juntinho. Não vai precisar... Se você quiser pode colocar um pouco de manteiga, se o seu não tiver recheio. Vai ficar ótimo! Vamos usar gelatina, leite condensado e creme de leite pra fazer o próximo passo. Primeiro a gente vai ter que derreter a gelatina pra poder fazer o próximo passo. Então você coloca num refratáriozinho e acrescenta a água quente, tá gente? Eu acho que é duas ou três colherzinhas de água quente. Então, nós vamos colocar tudo no liquidificador, o creme de leite, o leite condensado e a gelatina. Desculpa que eu tô com a mão só, tá gente? Então fica difícil assim, gravar, segurar, mostrar. Coloca tudo no liquidificador, bate. A gelatina, mesmo quente, gente, pode colocar. Que vai ter um choque térmico com os outros que estão gelados, tá bom? Vai ficar por duas horinhas na geladeira, gente, no freezer. Olha que delícia! Hum, com gostinho de biscoito, maravilha! Espero que vocês tenham gostado!